Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado, salve Maria! Oi gente, tudo bem com vocês? Chegamos há pouco tempo em casa, fomos para esse lindo casamento que foi no rito tridentino, não é? Foi na missa tridentina. Agora as pessoas que nunca ouviram falar de missa tridentina podem perguntar, mas o que é isso? O que é missa tridentina? É uma missa que foi criada agora? Não gente, missa tridentina é uma missa tradicional da igreja, aliás era a única missa da igreja católica que existia por muitos e muitos séculos, e onde os santos católicos foram. Isso era a norma da igreja, era a única missa até a década de 60, quando teve o Vaticano II e foi criada uma outra missa, foi modificada a missa, mas a missa tridentina nunca acabou. Sempre teve padres para celebrar, graças a Deus. Então, enfim, hoje fomos a essa missa, foi a segunda, segundo casamento que eu assisti da missa tridentina e foi muito lindo, né? Eu fiz até uma live aqui no canal, não sei se vocês viram. Então, queria falar algumas coisinhas. Primeiro, a noiva, a noiva é asiática, vocês viram, e a gente viu muitos asiáticos na missa. Eu penso que ela é do Vertinã, o noivo parece que é americano, enfim, mas tinha muita gente da família dela, são asiáticos, e não só isso, eu observei que eles são da missa nova, ou então nem são católicos, eu acho. Mas os pais dela, eu pelo menos nunca vi os pais dela ali na missa. E os pais deles também, não. Nem da noiva, nem do noivo, eu não conhecia os pais, né? Foi a primeira vez hoje. Mas, o que eu queria dizer a vocês é que há muitos jovens que vão para a missa tridentina sem os pais, né? De repente, eles conhecem a missa através da internet, enfim, aí eles procuram a missa tridentina e vão sem os pais, né? Porque os pais ou não são católicos, ou então, isso já tem acontecido, já conheci muitas pessoas assim, muitos jovens, aliás, que vão lá e os pais não vão à missa tridentina, mas os jovens vão, os jovens se sentem atraídos pela missa tridentina, graças a Deus. Então, foi uma nova família que foi formada hoje, né, no santo matrimônio. E eu presenciei isso, eu fiquei muito, muito contente de, graças a Deus, deu certo da gente a missa lá, a missa nupcial deles. E eu queria falar um pouquinho sobre a diferença entre casamento na missa nova, né, e a missa tridentina. Eu acho que da missa nova, vocês já conhecem, já foram, eu pelo menos já fui há muito tempo atrás, eu sei como é. Então, os votos são durante a missa, não é, e é isso, e as leituras são feitas pelos, às vezes, os familiares dos noivos fazem as leituras, né, isso é na missa nova, né. Então, na missa tridentina é bastante diferente, né, a leitura é somente, somente quem faz é o padre, né, o sacerdote. Então, o que acontece, na missa tridentina tem aquela procissão, claro, dos noivos, né, até o altar, né, vem primeiro o noivo junto com a mãe, logo em seguida vem as daminhas, vem as damas, né, a madrinha, e logo em seguida vem a noiva junto com o pai, ou com os pais, ela veio junto com os pais, né. Então, aí foi apresentado ali no altar, né, de votos, já no início, assim que chegaram no altar, tá bom, sem sermão nem nada, começou já o ritual do casamento, entendeu. Então, logo em seguida, o padre proclamou, declarou marido e mulher, né, mas não teve aquele momento onde o padre diz, ok, agora o noivo pode beijar a noiva, como tem em muitos casamentos, né. Não, no rito tridentino, na missa tridentina não é assim, então, não teve aquele beijo ali no altar, tá bem, não teve. Então, logo em seguida que ele declarou marido e mulher, começou de imediato a santa missa. Então, foi isso, e muita gente que estava lá, e a grande maioria das pessoas que estavam lá, vou dizer 80%, ou mais que isso, talvez mais que isso, talvez 90% das pessoas ali, eles não são da tradição, entendeu, observei isso, porque eles não sabiam também, no momento, o momento de se ajoelhar, se levantar, se sentar, eles não sabiam, ficavam totalmente perdidos, né, e nenhum deles usava o véu. Então, eu observei aí que as famílias, as famílias deles, dos noivos, da noiva como do noivo, não são nada da tradição, né, mas, graças a Deus, os jovens vão formar essa família hoje, graças a Deus, e, né, Deus vai abençoar com eles, com muitos filhos, espero que sim, né. Então, foi muito lindo, gente, foi muito lindo o casamento, enfim, o vestido dela estava bastante modesto, não vi aquela maquiagem pesada nela, entendeu, não vi isso, e a roupa dela estava bastante coberta, assim, não vi decote nenhum, a gente procura ali decote, não tem, era até aqui o vestido dela, e, entendeu, muito modesto, e, bom, no final da missa, ela entregou o buquê à Nossa Senhora, eu observei que ela veio com dois buquês, tá, um buquê que ela entrou, ela entrou na igreja com um buquê lindo, rosa, ela entregou à Nossa Senhora, aí depois, no final da missa, quando os noivos caminham, né, lá pra fora da igreja, ela estava com outro buquê, bem diferente do outro, alguém deu aquele outro buquê a ela, né, enfim, então foi isso, foi muito bonito, né, que Deus abençoe a eles dois, né, então é isso, gente, fique com Deus e Nossa Senhora, até logo, gente!